Liquida Fato, incrível, um super sucesso porque, olha só que bacana, polo de R$ 49,90 por R$ 29,90, calça jeans R$ 89,90 é a Liquida Fato que faz um tremendo sucesso. Jaqueta, por exemplo, comprou essa, a segunda sai por R$ 70,00, ou se você preferir a segunda, uma malha, sai por R$ 40,00. Camisa, então, incrível, camisas listradas, por R$ 79,90, muito barato e não para por aí, porque você compra a segunda aqui no balcão e sai por R$ 10,00 a segunda. Tudo isso no site lojasfatamano.com.br e você também confere a franquia.